E eu quero aproveitar para mais uma vez falar sobre a adição de 35% de etanol na gasolina. Mas eu quero aproveitar e ler a matéria dele, o homem mais lindo do motu.com. Ele, Tiago Moreno, meu querido Tiago Moreno, um dos jornalistas automotivos mais importantes do Brasil. Eu não estou brincando, estou falando muito sério, já veio aqui algumas vezes, é um cara irreverente, é um cara que saca muito de carro, motociclista, é um cara que ama moto, entende de moto, e por isso que eu gosto tanto dele, porque ele tem uma opinião muito embasada e é um cara que escreve de uma forma que eu adoro, adoro ler as matérias do meu querido Tiago. Está aqui, motor1.com, matéria dele, o homem mais bonito do motor1.com, Tiago Moreno. Matéria do dia 14 de março de 2024. Câmara aprova 35% de etanol na gasolina antes de saber se é viável. Isso é muito importante, tá gente? Muito importante. Não fizeram estudo de viabilidade, mas vamos lá. Texto aprovado na casa segue para o Senado. Diesel chegará a 20% de biodiesel na mistura até 2030. Inclusive essa matéria que eu li do Tiagão é a mais completa, eu li várias matérias, mas ele coloca algumas coisinhas aqui que nas outras não tem, eu vou explicar. Eu vou sinalizar na realidade, explicar não, vou sinalizar. Vamos lá. No início de março, o projeto de lei 4516-2023 teve seu relatório disponibilizado para votação na Câmara dos Deputados. Ontem, no dia 13 de março, o texto foi aprovado pela casa. Lembrando, essa matéria é do dia 14 de março de 2024. No dia 13, o texto foi aprovado pela casa, de onde deve seguir para o Senado, conforme o trâmite natural de um projeto de lei. A questão é se o texto prevê a adição de até 35% de etanol na gasolina. Interessante anotar que o projeto de lei foi aprovado antes mesmo de ter um parecer técnico favorável por parte do Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, que ficou com a lomba na mão. Além da maior mistura de etanol na gasolina, esse projeto de lei, o projeto de lei conhecido como combustíveis do futuro, e ele cita, faz um diferencial porque ele cita isso, que tem algumas outras matérias que não falam disso também, ainda prevê o aumento do biocombustível no diesel, e legisla sobre temas como combustíveis de aviação, biometano, diesel verde, combustíveis sintéticos, que ele deixou sinalizado aqui, e até mesmo estocagem de gás carbônico. Este procedimento, já usado fora do Brasil, não tem se mostrado eficiente. Abre aspas, o projeto pode abrir brecha para que empresas que tenham que reduzir sua produção de carbono se utilizem desse mercado para continuar poluindo, dizendo que estão capturando ou estocando CO2. Fecha aspas. Afirmou o deputado Tarcísio Mota, do PSOL, Rio de Janeiro. Uma emenda proposta pela deputada Erika Hilton, PSOL de São Paulo, para retirar esse trecho do texto do projeto de lei, foi rejeitado no plenário, assim como todos os demais destaques propostos. Mais etana na gasolina e agora? Gente, eu preciso ler a matéria porque é muito boa, para vocês entenderem aqui o que o Tiago está trazendo de informação. Tem muita coisa assim que vocês precisam entender o contexto. Então galera aí, Geração Z, galera TikTok, se piquem, volta para o TikTok, se você não tem paciência, se pique daqui, não assiste não, porque aqui é só para quem quer realmente aprender, tá? E aqui continuando, para quem tem um carro com motor a combustão flex, o máximo que pode acontecer é uma alteração para menos no consumo. Mas a questão pode ser um empecilho para quem tem carros mais velhos ou modelos mais recentes que utilizam apenas gasolina, pois é um aumento significativo na quantidade de etanol no combustível e algo fora do previsto no desenvolvimento desses motores. Isso é a diferença do texto do Tiago, tá? Essa é a diferença. Em alguns textos que eu li, em algumas matérias, não se coloca uma coisa com esse detalhe para chamar a atenção das pessoas. Coloca assim, vai ter um aumento, vai ter uma diminuição na eficiência energética. Pronto. O Tiago não, ele vai além. Por isso que eu gosto do texto do Tiagão. Continuando. Mas vale lembrar que o etanol riundo da cana-de-açúcar é suscetível às safras da planta, com valor e disponibilidade variando ao longo do ano. Presta atenção nesse trecho, galera. É isso que o Tiago fez de contextualização que outras matérias não têm. O Brasil nunca se deu ao trabalho de adotar alguma forma de estoque regulador para mitigar tais efeitos, que podem chegar simplesmente à falta do etanol nos postos em crises de abastecimento como as observadas no final da década de 80, que foi o pró-álcool. E ele coloca como vai funcionar. A partir da publicação da proposta como lei, a nova margem de mistura de etanol à gasolina passará de 22% a 27%, podendo chegar a 35%. Atualmente, fica entre 18% a 27,5%. Quanto ao biodiesel, misturado ao diesel de origem fóssil no percentual de 14% desde março desse ano, a partir de 2025 será acrescentado um ponto percentual de mistura anualmente até atingir 20% em março de 2030, segundo metas propostas no texto do projeto de lei. Entretanto, a adição deve considerar o volume total e caberá ao Conselho Nacional de Política Energética, CNPE, avaliar a viabilidade das metas de aumento da mistura, reduzir ou aumentar a mistura de biodiesel em até 2 pontos percentuais. A partir de 2031, o Conselho poderá elevar a mistura e deverá ficar entre 13% e 25%. Está aí a matéria do Tiagão, Tiago Moreno. E eu gostei muito desse ponto aqui que ele fala da questão do problema de entre safra. Mas eu vou bater um papo. Então, da mesma forma que eu li a matéria do Tiagão aqui, direto do Motor 1, eu vou ligar para o mesmo agora. Eu vou aproveitar. Falei com ele e ele vai me dar a honra de bater um papo aqui com a gente agora. Oi, Tiagão. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Estamos ao vivo aqui. E boa noite para você. Opa, boa noite. Obrigado pelo convite aí. Eu que agradeço, Tiagão. Você já estava devendo vir para cá há um tempão e eu que agradeço a sua participação. Você prontamente aceitou participar. Eu acabei de ler sua matéria no Motor 1 e eu queria bater um papo contigo para saber sua opinião sobre essa adição de 35% de etanol na gasolina. O pessoal está aqui. Realmente, as pessoas estão, eu não vou dizer em pânico, mas estão bastante preocupadas com impacto não somente nos motores, mas no mercado em geral, porque tem muita gente que quer comprar moto, que é só gasolina, motos importadas, de baixa, média ou alta cilindrada, não somente carros e motos. E também para entender o impacto. Então, a primeira coisa que eu lhe pergunto, qual a sua percepção? Eu já vou logo chegar no ponto, no cerne da questão, mas depois eu quero comentar um pouco das coisas que você comentou lá na sua matéria. Mas, chegando ao ponto, qual a sua percepção de impacto dessa alteração nos motores a combustão gasolina? Olha, é difícil dizer, porque nunca foi algo previsto. Então, a gente tem uma grande incógnita. A gente sabe que quanto mais etanol na gasolina, menor o rendimento energético. Então, a gasolina vai render menos com mais etanol misturado. Porém, a questão de durabilidade e de uso do motor é difícil dizer, né? Porque conforme você aumenta a quantidade de etanol na gasolina, você vai ter uma piora no consumo. Porém, vai ser um combustível que é menos propenso a bater pino, né? Vai ter pré-detonação e também deixa o motor com... Ele entrega um pouquinho a mais de força. É bem pouquinho, mas deixa. Então, a incógnita é... Esses carros que foram feitos para até 37,5% vão resistir a 35%? Porque vamos lembrar que o etanol que é colocado na gasolina, misturado na gasolina, não é o etanol de bomba, né? O etanol de bomba é o etanol hidratado. O etanol que vai na gasolina é o anidro. E o etanol é uma coisa, assim, que tem um... Ele é propenso a ressecar plástico, borracha. Então, isso pode vir a ser um problema, mas a gente não sabe, porque não foram feitos testes a respeito, né? Então, a gente não sabe o que isso vai acarretar no futuro. Mas você, como um apaixonado por veículos antigos, você ainda está com algum carro antigo, daqueles que você tinha? Assim, duas coisas. Defino antigo e tem uma diferenciação entre antigo e velho. É velho mesmo. Eu acho tudo velho, porque eu estou sendo respeitoso, porque tem gente que tem um coração muito molenga. Eu não sei se você se ofende. Eu estou sendo educado. É velho. As tanqueiras mesmo eu vendi, cara. Agora, o mais velho que tem em casa aqui é o... Eu estou com um Subaru Vivo. Eu acho que aí, joguinho no Google. Rapaz, você evoluiu, hein, Fih? Agora, você vendeu a Paraty. Ó, você vendeu a Paraty, você perdeu a minha moral, viu? Ah, cara... Depois de uma certa idade, velho, você já para de querer sofrer. Com a Paraty quadrada de 30 anos sem ar-condicionado. Maravilhosa. Agora, ó, para vocês verem, vou mostrar para o público, para vocês verem como o Tiagão tem um gosto peculiar. É 95 esse carro teu? É 95. Gente, o Tiago tem um gosto bastante peculiar. Subaru Vivo. Olha aqui o carro, galera. É uma coisinha. Dá o quê? Quatro pessoas? Quatro pessoas. Caramba, eu peguei logo uma versão aqui com um farol de milha e tal. É tipo o Twingo, né, da Subaru? Tá, ele é menor, cara. Ele é menor que um picanto. Mas você já gosta da... O meu é bem parecido com essa primeira foto aí que você está vendo. Tá, é o vermelhinho. É. É a mesma cor, inclusive. Caraca. Mas você já gosta de umas coisas para ter dor de cabeça aí, Tiagão? É, não, assim... Só tem 300 unidades rodando no Brasil? Bora. É esse carro que eu quero. Tá bom. É mais exclusivo que qualquer série especial da Porsche, pois. É verdade. Então você é um caboclo que tem um coração de pedra. Eu gosto de gente assim. Você não se ofende se chamar o carro de véio. Maravilhoso. Não. Então, nessa sua tranqueira véia, Tiagão, como é que você... Como é que fica seu coração? Você está palpitando com medo de chegar na bomba de combustível e colocar uma gasolina comum e esse carro começar a ter um calço hidráulico? Porque a gente sabe que... Estou sacaneando. Não vai ter calço hidráulico. Mas começar a ter um problema mais grave, sabendo que esse etanol não é anidros. Você sabe que quando chega lá na bomba tem água, mil, pó de serra? O que você acha? Ah, assim, cara. Assim, primeiro. Motores mais simples. Então, quanto mais simples o seu motor, a tendência é você sofrer menos. Quem está tendo muito problema com etanol são veículos com injeção direta de combustível. Esses carros costumam ter mais problema com etanol mais cedo. Você tem um carrinho, cara, injeção monoponto, carburador, o carro vai aguentar. O máximo que vai acontecer é, sei lá, no longo prazo, peças de borracha vão ressecar mais rápido, um bico injetor vai para o saco mais rápido. Não é que sim, é um incremento marginal. É pouca coisa, apesar do aumento ser grande, do etanol, isso vai diminuindo, mas vai diminuindo aos poucos a vida útil. É o poder corrosivo também do etanol, né? É, é. E vai diminuindo aos poucos a vida útil de peças que entram em contato com o combustível. Então, tanque, bomba, linhas de combustível, válvula, série de válvula, essas coisas, né? De resto, a vida continua. Quando eu estava com o Fusca, foi quando passaram o limite para 27%, né? 27,5%. E eu lembro que eu tive que dar um acerto na mistura. Foi isso. Carros com injeção eletrônica, principalmente em multiponto, elas têm capacidade de fazer essa compensação. Elas vão fazer isso sozinhas. Então, cara, é um anelzinho de vedação de bico, uma mangueira, uma membrana de, sei lá, da cuba, sabe, do diafragma do carburador, que vai começar um pouquinho mais cedo a dar um probleminha. Mas é pouco. E, assim, isso eu estou falando de, não é fato científico. Isso aqui é uma expectativa minha, dada a minha experiência que eu tive quando houve outros aumentos de etanol na gasolina. E aí, eu vou insistir na pergunta. Como está seu coração esperando aí esse vívio, esse Subaru vívio? Seu coração está apertado? Cara, não. Mas meu coração está mais decepcionado do que preocupado. Em relação a? Porque, assim, eu, em relação ao governo sair aprovando coisa, nesse caso, a Câmara dos Deputados, mas especificamente, sair aprovando coisa sem saber ser viável. Perde o tempo dos deputados para um negócio que ainda vai lá para o Comitê Nacional de Pesquisa Energética, Planejamento Energético, CNP, sei lá, e depois eles podem falar, ó, não dá, vai dar ruim, e aí vocês perderam uma votação, todo o período de pesquisa, gastaram esse dinheiro no nosso lar, para um negócio que eles não sabem se vai dar certo ou não. Entendeu? A minha preocupação não é com o carro. Até porque, se realmente for um problema, isso foi implementado, os carros começaram a dar pau, o mercado vai se ajeitar e vai ter alguma solução, kit para atualizar, enfim. Isso vai ser oferecido. Isso já aconteceu no passado, carros antigamente, sei lá, se tinha um carro 75 e em 76 passou a usar etanol na gasolina, certeza, levantaram todos esses questionamentos, todo mundo ficou preocupado, os carros estão aí rodando. E a indústria se atualizou também, a indústria sabe que tem etanol na gasolina, os carros estão preparados, ainda mais os flex. Você tem uma moto flex, carro flex, cara, talvez o consumo mude, é só isso, tá? O problema é, cara, é um negócio que eu chamo de taxação para pobre, porque quem está com uma popzinha, uma bis, uma factor, são motos que não são flex, a flex a partir de CG, B125, não são todas as motos que são flex, a minoria é flex. Isso eu digo em relação ao número de modelos, não há vendas, porque senão é tudo Honda, é quase tudo flex. Mas quem vai sofrer é quem tem essas motinhas pequenas, ou quem pode sofrer é quem está com essas motinhas pequenas. Galera que tem moto grande, sinceramente, gente, desculpa, eu não ligo para vocês, tá? Vocês têm dinheiro, vocês têm uma vida ok, vocês vão se virar, vocês vão ficar puto, mas vocês vão dar um jeito. Eu estou falando de gente que trabalha com a moto, que precisa da moto e pode ter problema, entendeu? Então a minha decepção é isso. Vamos fazer um negócio que tende a afetar quem tem veículos mais velhos ou veículos mais baratos sem saber se é viável ou não, entendeu? Por isso a preocupação é, na verdade, a minha decepção e não preocupação com o que está acontecendo. Eu gosto de você, Tiagão. Você tem... Eu gosto... Você sabe por isso que eu gosto de você, você tem opinião, você não tem medo de falar o que você pensa. Tiagão, você ainda é dono de Royal? Não, não. Passei para frente. Tá. E você está de moto ou está dando tempo de moto? Eu estou com aquela intruderzinha ainda. Ainda? A minha intruder 2007 que eu comprei zero, está aqui em casa ainda. Sim, sim. Tá, então... Tá, mas você como conhecedor, ex-proprietário de Royal, bastante... Você conhece bem Royal desde o início, né? Você foi proprietário de uma Bullet lá no início. Um dos primeiros proprietários de Royal do Brasil. Fala um pouco aí, porque a galera está preocupada. Eu sou proprietário de Royal e a minha Interceptor e a minha Classic 350 bate pino, cara. Bate pino. E eu estou usando gasolina com maior octanagem. Mesmo a Royal tendo feito um bom trabalho de estequiometria, resolveu o problema, mas as motos, a gente sabe que essas motos, elas não conseguem lidar bem com esse combustível nosso. Sua opinião? Sim. Eu quero que você seja totalmente... Fale o que você pensa. Eu sei o que você fala. Eu sei que não preciso dizer isso, mas seja duro, não seja soft. Fale realmente o que você pensa. Proprietário de Royal, Harley, Triumph, BMW, todas essas motos que sejam de baixa, média ou alta cilindrada. O que é que essas pessoas... Porque você está falando de carro, você fala muita coisa de carro flex. Eu sei que você falou da galera que tem moto menor e que vai se lascar. Mas e aí? Quem tem moto importada, moto indiana agora? Eu não estou falando da galera que está falando ah, mas os indianos vão criar uma moto flex. Cara, dane-se. Eu quero agora. Quem tem moto Royal. O que você acha que vai fazer? A Royal vai fazer o pirlim-pim-pim, chamar o japonês de novo para mapear, gastar dinheiro, que a gente sabe que a Royal não vai fazer isso. O que você acha? O que será? O que passa? O que vai acontecer? Olha, vamos lá. A minha opinião é isso vai melhorar a questão de bateção de pino da Royal. Porque assim, a bateção de pino, o que que é? A gasolina está detonando antes da hora, antes da centelha e provavelmente com a válvula de admissão aberta ainda, por isso que você escuta. Quando você adiciona mais etanol na gasolina, a gasolina fica com uma octanagem maior. Tanto é que se você tem uma moto brasileira e vai viajar para fora do Brasil, o pessoal que viaja já sabe disso, tem que colocar a gasolina de alta octanagem deles. Se colocar a gasolina como um deles, bate pino. Então, quando você coloca o etanol, é um jeito barato de você aumentar a octanagem do combustível. Então, se você tem uma moto que tende a bater pino com a gasolina hoje, se ela tiver com mais etanol, ela vai tender a bater menos. Então, o problema vai ser a durabilidade de peças, não necessariamente a bateção de pino. mas aí você não acredita que com essa adição de etanol aumentar o poder calorífico, não vai aumentar a temperatura na câmara de combustão e voltar aquele problema que a gente teve dos cabeçotes? rapaz, aí você vai ter que falar com o China. Aí vai um pouquinho além da minha... Eu não me sinto confortável em opinar um negócio que eu não tenho conhecimento. A questão calorífica vai depender de como vai ficar a estequiometria. Aí vem outra merda, né? Porque como você leu lá no texto, o limite vai de 22% a 27%, podendo chegar a 35%. E como é que você faz para saber se tem 22%, 27% ou 35%? Não tem. Sabe? Isso vai ficar ao bel prazer das distribuidoras, né? Isso. Ou da única, né? Que se o etanol estiver muito barato, vão jogar mais etanol na gasolina para compensar a perda do zineiro. Ou se estiver muito caro, a cana-de-açúcar está muito valorizada, vão produzir açúcar, vai ter menos etanol, vão jogar 22%. Entendeu? Então você não sabe exatamente a gasolina que vai vir. E para uma montadora fazer o acerto correto de um combustível que varia o que está na argem e varia a quantidade de outras coisas dentro dele, é horroroso. É um tempo de engenharia que você gasta e é uma solução que não fica tão boa. Então, o que eu consigo dizer com certeza é que vai ter maior octanagem na gasolina. agora, se o motor vai estar preparado para aproveitar isso ou se ele vai se lascar mais com isso, isso eu não consigo dizer agora. E é isso que eu penso também, Tiagão. Eu estou contigo. Eu apertei mesmo na pergunta, mas eu penso igualmente a você. Agora, deixa eu fechar esse papo perguntando mais sobre o mercado. Você foi um dos poucos jornalistas que, eu não sei se eu posso dizer que tem a coragem, por isso que eu gosto muito de ler as suas matérias porque você consegue embutir algumas coisinhas ali de forma muito inteligente e sutil com opinião. Sendo imparcial até onde dá, mas dando alguma opinião contextualizada. Eu adoro suas matérias, eu gosto muito. Vou jogar confete porque você é um dos caras que eu gosto de ler. A sua forma de escrever tem uma pimenta. E ali, naquela sua matéria, eu não achei em outros veículos contextualizando o pró-álcool e todo aquele problema de entre-safra e também o interesse e a ganância dos... Você deixou tudo ali embutido para quem sabe da história. A ganância dos usineiros, a entre-safra, explica para a galera que está aqui, principalmente o pessoal que não sabe o que é pró-álcool, o pessoal da geração Z que só quer dançar no TikTok, que não sabe porra nenhuma, explica o que pode acontecer numa entre-safra ou quando esses usineiros entenderem que é melhor exportar etanol do que deixar aqui no mercado interno. Tá. Vamos lá. Por que a gente começou a ter o pró-álcool? O que é o pró-álcool? O programa... Era um programa do governo para incentivar o uso de etanol em substituição à gasolina ou como complemento à gasolina para reduzir a importação de petróleo. Porque quando isso começou na década de 70, estava tendo as crises do petróleo, né? Israel invadiu os países árabes lá, fechou o canal do Suez. Enfim, um monte de porcaria que aconteceu lá no Oriente Médio por causa de petróleo. O petróleo disparou de preço, o Brasil não estava dando conta de importar sem acabar a balança comercial. Enfim, apostaram no etanol. Porque era um negócio que já tinha que... Enfim, o pró-álcool, então, a partir de 70 e pouco, 76 é o primeiro carro, né? O Fiat 147. Isso. Dali pra frente, se investe muito no etanol, né? Se investe, se investe, se investe, até um ponto que em 86, se eu não me engano, quase 80% dos casos vendidos no Brasil eram a etanol, puramente a etanol, porque não tinha flex nessa época. Porém, dá-se um problema aí de entre safra e acaba o etanol no posto, né? E ao mesmo tempo que isso acontece, o preço do petróleo começa a normalizar, o pessoal volta pra gasolina, que foi o cenário que a gente teve aí no início da década de 90 até 2000 e pouco, né? De 2000 e pouco pra frente, 2003, surgem os carros flex e a pessoa escolhe, se quiser etanol, põe etanol, se não tiver etanol, põe gasolina e por aí vai. Desse tempo pra cá, nunca se investiu ou nunca se exigiu que se investisse um estoque regulador, porque, vamos lá, etanol, combustível, vem da cana-de-açúcar, que é uma planta que demanda plantio, cultivo, colheita e é também, fica suscetível a problemas climáticos, pode ter uma quebra de safra e tudo isso varia muito. Então, pra você ter uma coisa que é commodity como a gasolina, você não pode ter variações muito grandes porque causa um impacto muito grande, o etanol ainda não evoluiu praticamente nada desde a década de 70, porque não se tem esse estoque regulador. Então, tá na intressafra, o etanol sobe, tá na safra, ele cai um pouquinho. Eu não sei se você reparou, o etanol sempre sobe bastante, quando cai, ele cai um pouquinho. Mas, desculpa, qual que é a segunda parte da pergunta? A segunda parte da pergunta é qual o impacto disso agora, porque a gente está tendo uma crise que pode ter o petróleo envolvido no futuro e a gente pode ter uma crise climática que vai afetar a safra de cana-de-açúcar, ou seja, a gente vai ter duas frentes que a gente vai estar lascado. Então, eu queria que você comentasse sobre isso. Ah, e assim, o etanol, gente, ele é mais limpo, entre aspas, tá? Ele também produz dióxido de carbono, só que ele é, esse dióxido de carbono é absorvido pela planta da cana, né, no processo de fotossíntese. Qual que é o problema do CO2, né, do dióxido de carbono de origem fóssil? Ele não estava na atmosfera, né, ele estava lá no fundo da terra, foi tirado de lá e virou o CO2, é adicionado no CO2. O etanol não faz adição de CO2, tá? O que ele faz é adição de aldeídos, benzeno, outras coisas, também é tóxica, tá? Então, se o pessoal vender a ideia, etanol, ah, etanol é limpo, não é, ele é menos ruim que a gasolina, tá? Nesse cenário que a gente está agora, a crise climática pode pegar, a gente pode ter mais problemas com a entre-safra, é, a questão do petróleo, o etanol é um trunfo, tá? Enquanto a gente não fizer uma transição energética que vai levar anos e ser muito dolorosa para carros elétricos, veículos elétricos, o etanol vai ser a nossa válvula de escape para a crise de abastecimento de petróleo. E nisso a gente tem muita sorte, porque tirando a gente e talvez a Índia, ninguém vai ter capacidade de fazer todo mundo rodar no etanol, né, caso falte gasolina. Então a gente vai ter uma sorte nisso, porém, da mesma forma que a gente usa o etanol como alternativa mais limpa à gasolina, o processo de produção da cana-de-açúcar não é tão limpo, porque toda essa parte de cultivo, plantio e colheita é feita com motorização a diesel, né, do tratorzão. E as queimadas também. você tem esse processo, é. E a monocultura de cana-de-açúcar, que é algo que você precisa para gerar etanol em grande quantidade, é um negócio que acaba com a terra. Qualquer um que tem um sítio aí sabe que se você plantar uma coisa só, principalmente cana, eucalipto, e só aquilo, vários anos, a terra fica seca, né, você mata a terra. Então a gente ainda não descobriu esse equilíbrio, a gente tem que ter um equilíbrio no próprio plantio dela, né. e também quando você faz ou revolve a terra no processo de cultivo da terra, você acaba liberando mais dióxido de carbono que estava capturado pela terra na atmosfera. Então, assim, tem várias coisas, cara. É muita coisa que a gente ainda não entendeu e a gente já teve 50 anos para resolver e não resolveu ainda. Então, é, assim, vai ser uma boa porque a gente fica menos vulnerável a crises de abastecimento de petróleo, porém, não é um negócio que é 100% limpo. Então, a gente tem que achar qual que é esse ponto de equilíbrio para o etanol ser uma coisa que realmente substitua a gasolina com todas as vantagens. Mas você não acha que a gente fica na mão dos usineiros demais quando eles quiserem exportar, quando der uma crise maior eles decidirem exportar essa cana de açúcar ou o etanol e a gente ficar na mão aqui e aí subir o preço dos dois lados? Sim. Ó, vamos lá. Chicão, eu acredito que sua mãe te ensinou um negócio que é se você não tem nada de bom para falar da pessoa você não fala nada, certo? Essa é a minha opinião dos usineiros. Tá bom. Tiagão. Tá bom? Eu prefiro não falar nada. Entendi. Tiagão. ó, semana que vem você está aqui, né? A gente combinou dia 28, você vai estar aqui batendo papo comigo, a gente vai falar muito sobre eletrificação, carros, motos, vai ser um prazer bater um papo com você aqui e eu acho que você vai agregar muito porque você tem muito conhecimento desse setor. Muito obrigado. Você está com o canal ainda? Eu falo de carro? Estou sim, mas está parado, mas se quiserem ver uns vídeos mais antigos lá tem. Tem muita coisa legal, gente. É uma pena que você não deu continuidade, espero que você volte porque você tem um... Eu também. É, pô, é legal. Galera, vamos lá, eu falo de carro. Tiago Moreno, canal do Tiagão. Tiagão, venha para cá, muito obrigado por deixar sua opinião e eu gosto muito do seu texto, parabéns, cara. Tá ok, muito obrigado pelo convite e a gente se fala semana que vem. Tá bom, beijo Tiagão, valeu. Esse é Tiago Moreno, é o cara que tem opinião, é o caboclo que tem opinião, e vocês viram aí, que ele não somente dita, quanto nos textos. Então, ele escreve lá, um dos veículos que ele escreve é o Motor 1, é um cara que tem uma escrita muito interessante, como eu falei, como eu li no início, ele coloca nas entrelinhas várias questões para você refletir. Então, leiam a matéria, depois da live eu vou colocar aqui na descrição o link da matéria do Tiago Moreno para vocês assistirem, vou fazer um corte, vou colocar também na descrição do corte para quem quiser ler a matéria na íntegra do Tiago Moreno. E dia 28, o Tiago Moreno estará aqui no canal para bater um papo sobre veículos, motos, caminhões, tudo. Tiago saca muito disso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,